Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Essa semana teremos mais um super episódio do show que está bombando, o NXT. E para o episódio dessa semana, o membro da Undisputed Era, Kyle O'Reilly, desafiou o Pete Dunne para um combate. E esse combate dos dois já foi confirmado e ainda contará com o título do Reino Unido em jogo. Como vocês andam acompanhando em alguns shows do Monday Night Raw, uma dupla que está causando muito é do gigante Drew McIntyre e Duff Ziggler. Até mesmo em uma recente live event, os dois chegaram a atacar membros da divisão Cruzeway. E agora que Drew McIntyre e Duff Ziggler não conseguiram nenhuma chance de combate para o Money in the Bank, deverão aprontar alguma coisa. É especulado que durante a Later Match pela pasta do Money in the Bank, eles invadam o combate para atacar os participantes e deixarem um recado. Para quem ainda não sabe, o ex-superstar da WWE, CM Punk, no último sábado à noite, acabou tendo mais uma derrota no UFC. E após esse seu segundo combate, o The Best in the World resolveu comentar um pouco sobre o que achou. Ele disse que apesar da derrota, se considera um vencedor, parabenizou seu adversário Mike e agradeceu o apoio de sua família e fãs. Apesar disso, CM Punk acabou recebendo duras críticas de um ex-amigo, ex-superstar e atual comentarista da WWE, Corey Graves. Primeiramente, Corey Graves explicou que ele e Punk já foram grandes amigos no passado e CM Punk, inclusive, segurou seu primeiro filho no colo, primeiro do que ele mesmo. Ele afirmou que a primeira regra de um Punk é a lealdade, porém CM Punk acabou traindo todas elas. Ele criticou o fato de CM Punk ter abandonado a todos, inclusive aqueles que ficaram do seu lado mesmo quando não deveriam. Apesar disso, Corey Graves revelou que ainda o ama e ficou muito triste com sua derrota. Vale lembrar que ainda nessa semana, a besta encarnada Brock Lesnar irá completar 434 dias como campeão universal. E caso a WWE for considerar o título universal como um título mundial, ele terá passado o recorde de maior reinado da era moderna de CM Punk. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!